o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim seja muito bem-vindos aqui é o canal alô e nss mais um boletim nessa tarde de hoje para você meu amigo minha amiga aposentado e pensionista e olha só trago aqui hoje para vocês três grandes notícias além do 14º salário acabou de sair acaba de sair na tarde de hoje uma notícia fantástica e que eu super valorizei e tive que trazer para vocês porque notícia boa a gente tem que compartilhar não é mesmo então já vai deixando o seu joinha aí no vídeo compartilhe o vídeo grupo de WhatsApp Facebook Instagram com todo mundo que você conhece porque tem muita informação importante para mim trazer aqui para vocês hoje aproveita e você que não é inscrito ainda no canal aproveita para se inscrever eu trarei para vocês hoje sobre o 14º salário e outras três importantes notícias e uma é maravilhosa eu vou compartilhar aqui agora notícias importantes na tarde de hoje para quem não conhece o canal todos os dias temos dois vídeos no canal na parte da manhã 7 e meia da manhã o boletim nss da manhã e na parte da tarde nós temos esse boletim aqui da tarde que é o boletim informativo do aposentado para trazer as principais notícias do dia e também trazer outros assuntos relacionados a quem é aposentado pensionista beneficiário da Previdência alguma brecha na lei alguma decisão favorável algum decreto algum comunicado ou seja algum esclarecimento de dúvidas eu trago aqui tudo que você precisa saber para você se manter muito bem atualizado por isso é muito importante você que ainda não é inscrito no canal se inscrever aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se clicou e será escrito é de graça não paga nada para ser inscrito do aluno nss deixe seu gostei compartilha bora para as notícias dívidas também deixa aqui no primeiro comentário para vocês pessoal o link da meu tudo a meu tudo tá uma taxa muito importante muito boa para quem quer reduzir o valor das suas dívidas você quer que tá suas dívidas você quer resolver os problemas das dívidas você quer reduzir é a parcela do seu empréstimo a meu tudo tá fazendo isso por você e aí tem gente que fala ah mas aí é de é outra dívida que eu vou fazer que eu vou ter que pegar mais empréstimo não a gente não tá falando para você é de pegar outro empréstimo você pega se você quiser estamos falando da portabilidade é uma coisa que muita gente não entende a portabilidade você não é obrigado a aceitar o troco você não é obrigado a fazer o troco você pode apenas migrar o seu empréstimo para lá para reduzir as parcelas é só isso é para quem quer reduzir as parcelas quem quer ter uma folga mais um salário sem ter que fazer novas dívidas tá e a meu tudo tudo é a empresa que eu mais indico nesse sentido é a melhor empresa na minha opinião hoje com base nas que eu pesquisei né de taxa é para fazer a portabilidade pode ver que não é toda financeira gosta de portabilidade porque elas não ganham muito bem portabilidade né muitas vezes elas perdem mas a meu tudo ela tá ali realizando para ajudar o aposentado então quem tiver interesse o link tá no primeiro comentário você pode apenas simular né eu até lancei um desafio aqui no vídeo da manhã falei para vocês é todo mundo clica no link depois que terminar esse vídeo no link aqui da meu tudo que vai ficar no primeiro comentário e simula quanto ficaria o seu empréstimo se ele fosse na meu tudo se você não tivesse feito na empresa que você fez ele vai pedir lá o valor do seu empréstimo o valor das parcelas quantas parcelas falta para terminar só isso e ele vai simular e aí ele vai dizer se você tiver alguma vantagem levando seu empréstimo para meu tudo o sistema vai falar se não ele vai dizer ó pode ficar aí onde você tá porque o seu empréstimo tá bom a gente não consegue cobrir oferta entendeu ela é transparente é simples assim então simulem para vocês terem certeza porque às vezes você consegue fazer a imigração teve algumas pessoas que falaram que tem mais de 75 anos e que não conseguiu migrar né a redução que que acontece pessoal quem tem 75 anos a mais é a financeira o que que ela faz ela vai olhar o número de parcelas pessoas acima de 80 anos não conseguem realizar tá infelizmente por causa da lei também tem todo um processo aí então infelizmente não consegue pessoas de 75 anos até os 79 ainda consegue dependendo do número de parcelas se não faltar muita parcela né para terminar você consegue migrar então é cada caso é um caso então eu gostei de trazer isso para vocês que eu vi que era uma dúvida muito comum de aposentados aqui do canal tá bom então o link tá aqui no primeiro comentário depois cliquem simulem e se você achar que é vantagem para você vai lá e vai reduzir sua parcela aí você faz a sua migração sem precisar aumentar o número de parcelas só manter no mesmo número de parcela com redução da mensalidade e isso é possível e lá vai mostrar na simulação aí você escolhe o que você quer beleza bom já indiquei para vocês outra coisa que eu indico também é o curso do geladinho gourmet para quem tá precisando de renda extra aí é você consegue vender na sua casa tá colocando uma placa no portão da sua casa você já consegue vender é o curso ele é completo ele vai ensinar você como economizar na embalagem a receitas vai ensinar você como calcular lucro como cadastrar no delivery vender mais então é um curso completinho bem baratinho para ajudar vocês aí complementar a renda então para quem não tem dinheiro para investir em comércio essas coisas já é uma ajuda né já consegue pagar uma conta dentro de casa já consegue ajudar aí a família botar comida na mesa comprar remédio então o link tá no primeiro comentário também para quem quiser porque a gente conseguiu uma uma parceria especial dentro desse curso com a produtora que ela tá mantendo esse desconto ainda por mais algum tempo para vocês mas eu tempo já passou que ela tinha combinado com a gente né que foi semana passada ela ainda deixou mais um pouquinho então aproveita que talvez amanhã não esteja mais nesse valor menos de 50 reais você leva o curso que vai te ensinar a faturar de 2 a 5 mil por mês com geladinho gourmet tá bom bom pessoal vamos lá aumento da idade da pessoa idosa não deve aprovar em 2022 por causa das eleições eu quero trazer para vocês aqui referente o projeto de lei 5383 de 2019 que é um projeto que foi retirado pelo próprio autor tá que é o João Campos do republicano de Goiás o que acontece pessoal esse projeto de lei ele quer alterar a idade da pessoa idosa no Brasil de 60 anos de idade para 65 anos de idade é isso mesmo que vocês viram é um absurdo e no ano passado é quando esse projeto ele foi lançado em 2019 mas ele veio muito a avançar no ano passado aí o que aconteceu a gente veio trouxe para vocês a gente falou olha não podemos permitir o projeto avançando corre risco de aprovação se aprovar pessoas que têm 60 65 e 64 anos iria se não iria mais ser considerado idoso no Brasil e se você não é considerado idoso acabou a questão de transporte gratuito acabou a possibilidade de você da carteira do idoso de viajar de graça enfim todas as filas preferenciais né assento preferenciais acabou todas essas vantagens que você tem de benefício no momento do idoso por ter 60 anos ou mais o Brasil não é um país preparado para envelhecer a gente vê isso pelos supermercados eu trouxe para vocês outro dia que eu tava lendo uma reportagem que tava mostrando no Japão sabe como que é o supermercado tem carrinho elétrico você não tem que ficar empurrando peso é carrinho elétrico então o idoso ele consegue ali tranquilo circular no mercado é tudo muito adaptado para ele letras grandes para enxergar bem é nas esquinas de ruas tem aqueles carrinhos de golfe elétricos para que para que o idoso não precisa ficar caminhando por longa distância o carrinho vai até três quilômetros com idoso e se ele não quiser ir sozinho ele pode ainda ter um motorista de graça tá grátis para que para facilitar que o idoso saia aquele socialize que ele vá na rua mesmo sem risco de ser atropelado sem risco de é de ter problemas né outra coisa ainda que eles desenvolveram uma pulseira que tem lá um QR code que você consegue descobrir é da onde é esse idoso né porque o idoso se perde tem muita gente com problema de alzheimer né aconteceu você coloca principalmente se a pessoa tem problema de alzheimer algo do tipo e essa pessoa pode ter essa pulseirinha e as pessoas já sabem que vai para um aplicativo lá me encontre e você consegue é posicionar né você consegue ligar ali na polícia posicionar e falar olha QR code é esse aqui a polícia vai puxar os dados vai descobrir quem é o idoso e vai conseguir levar ele em casa porque esse QR code tá ligado conectado com os órgãos de emergência olha que legal olha quanta coisa né e a gente vê que o Brasil ele falta muito 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 para evoluir melhorar então a pessoa de 60 anos hoje no Brasil ela não tem uma igualdade social ela não tem uma preparação né e aí a pessoa se o governo deixar de ajudar falando que a ela já não precisa da gente não vai dar certo tem que abraçar tem que se adaptar tem que melhorar muita coisa então a gente por isso que a gente foi contra esse projeto queria tirar benefícios não tem igualdade no Brasil para que que vai aumentar a idade da pessoa idosa prejudicar quem tem 60 64 anos sem um uma algo para suprir isso né não dá para abandonar simplesmente falando ó se vira não dá e aí a gente pressionou 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 projeto para retirar de pauta sabe o que foi importante dentro desse projeto o deputado João Campos ele é um dos deputados que sempre vota contra margem social 14º a favor da reforma da previdência né e ele fez esse projeto aí que deu outra idade de 60 65 anos só que esse ano é de eleição ele sentiu a força do aposentado porque o aposentado falou olha deputado se o senhor deixar esse projeto avançar no congresso a gente você vai perder muito voto dos aposentados e ele viu que vocês eram muitos ele viu os vídeos ele viu a quantidade de pessoas que ele fez ele retirou de pauta ele falou que não era o momento que ele foi muito criticado que ligavam mandava e-mail para ele criticando o projeto então ele retirou então a gente acredita que esse projeto não vai voltar em tramitação a gente espera que não né vamos continuar de olho mas é olhando esse ano a situação e a questão das eleições eu acredito que ele não volte tá mas a gente continua acompanhando então é só para vocês saberem que a gente está acompanhando até aqueles projetos retirados pelo autor que é esse cinco três oito três de dois mil e dezenove é um deles para vocês saberem que a gente não esquece projeto não a gente fica de olho porque é que nada passa despercebido pelo alô nss por isso que ele é o canal amigo parceiro do aposentado e pensionista a gente tá se lutando aqui por vocês pelos direitos de vocês vigiando tudo para poder contar aqui para vocês compartilhar e ajudar na luta para que seja aprovado que possa te beneficiar e reprovado que possa te prejudicar que é o caso desse projeto do João Campos né olha só juiz suspende desconto dos 14 por cento de aposentados em Santa Catarina e abre uma nova batalha judicial pessoal olha só um juiz decidindo a favor de aposentado mas um juiz teve um entendimento diferenciado na questão de regras né de aposentadorias e o juiz ele suspendeu o desconto de 14 por cento dos aposentados em Santa Catarina e aí ele abriu uma nova batalha judicial e você vai entender o porquê isso pode ser aqui para todo o Brasil tá começou em Santa Catarina mas isso pode ter uma influência nos outros estados também e aí olha só pessoal uma nova decisão na justiça altera os rumos do desconto previdenciário de 14 por cento dos servidores estaduais de Santa Catarina o juiz Jefferson Zanini da segunda vara da Fazenda Pública de Florianópolis ele concedeu uma liminar no começo desse mês para que seja suspenso uma alíquota para os trabalhadores do exército que ganham abaixo do teto do INSS essa foi a principal mudança da reforma da Previdência aprovada pelo Governo do Estado em agosto do ano passado na Alesc com isso o Iprev está impedido de fazer o desconto no salário do funcionalismo salvo novo entendimento no judiciário a reforma que passou pela Assembleia autorizou um desconto até então aplicado somente para quem recebia acima desse valor também para os salários acima de um salário mínimo a liminar concedida por Zanini seguiu na mesma linha das decisões já emitidas para servidores do Judiciário e também do Legislativo que acabaram sendo revertidas no Tribunal de Justiça que é o TJ de Santa Catarina pelo Governo do Estado ao todo foram seis liminares em primeira instância todas alteradas no TJ de Santa Catarina e a decisão mais recente surgiu após uma ação do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual de Santa Catarina que é o Sintesp o processo começou a tramitar na metade de dezembro do ano passado mas teve a liminar concedida somente em quatro de fevereiro de 2022. O Ipreve afirma que já recorreu da sentença junto ao TJ né o Tribunal e aguarda um posicionamento do gabinete da Vice-Presidência. O Instituto ainda lembra que o Sintesp havia entrado com um mandado de segurança coletivo no próprio Tribunal mas o desembargador relator Wilson Fontana rejeitou o pedido por considerar a concessão da medida liminar temerária tendo em vista o recente processo legislativo amparado estudo que demonstra a existência do déficit financeiro e atuarial o que culminou na reforma da Previdência. Por conta disso o sindicato desistiu daquela ação e foi para a primeira instância. As outras liminares que haviam sido concedidas inicialmente pelo juiz Jefferson Zanini e depois foram alteradas pelo TJ eram de entidades como FENALI, SINJUSC, APRASC, SIMPÉ, SIMPOL e ADEPOL. Então tá aí informação de utilidade pública para vocês. Mais juízes decidindo a favor do aposentado que bom né? Vamos acompanhar aqui tá essas decisões agora tá lá com a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e a gente vai descobrir o que que ela vai avaliar né? Ela vai dar ponto aí para para o governo ou vai dar ponto para o aposentado. A gente vai descobrir isso juntos e eu vou trazer para vocês a resposta aqui no canal. Então não esqueça de acompanhar para você não perder nenhum detalhe. E agora décimo quarto salário, revisão da vida toda, precatórios, tudo isso em 2022. Eu vou acabar com as dúvidas de vocês agora sobre a questão aqui do décimo quarto da revisão da vida toda e dos precatórios em 2022, tá pessoal? 2021 ele foi um ano de muitas novidades, de reviravoltas no direito previdenciário. Por isso eu preparei aqui para vocês alguns pontos que geraram algumas dúvidas e eu vou trazer o andamento de cada uma delas. O décimo quarto salário desde 2020 ele aconteceu aí com uma certa expectativa. Muita gente duvidou, muita gente achou que o décimo quarto salário não tinha como ser aprovado, muita gente falava que era mentira e aí o que aconteceu? Todo mundo teve que pagar com a língua, né? Porque o décimo quarto teve um avanço incrível no ano de 2021 e ele só falta CCJ para sair da Câmara dos Deputados. Aí ele vai para o Senado e do Senado para o presidente Jair Bolsonaro. Então todo mundo achou que a Comissão de Finanças e Tributação, que é quem libera a grana, né? Que diz que tem dinheiro ou não para o projeto acontecer, acharam que ela iria votar contra o décimo quarto. Mas o aposentado venceu essa batalha, porque eles viram a força do aposentado, não tiveram coragem de negar e aí aprovaram o projeto. Agora está nas mãos do Arthur Lira, do Arthur Lira e do presidente da CCJ que vai trocar, né? A partir da, acredito que até a segunda semana de março a gente vai ter o nome oficial do novo presidente da CCJ e a gente vai pressionar ele, né? Que está aí previsto para ser o Vitor Hugo, mas pode mudar, então a gente vai acompanhar, a gente já mandou um e-mail para ele também falando do décimo quarto. Então a gente vai continuar acompanhando isso para vocês. O décimo quarto salário ele está muito próximo de terminar a tramitação. A gente precisa continuar a nossa luta reforçando para que ele aconteça. Então o décimo quarto salário ele ainda é possível, não desista dele, tá? Um outro ponto que também muita gente estava desanimado porque estava demorando de tramitar é a revisão da vida toda, que inclusive hoje teve início novamente de tramitação no Supremo Tribunal Federal. O STF é quem vai decidir se a revisão da vida toda, ou seja, se você é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, poderá considerar todas as contribuições previdenciárias que você fez durante sua vida profissional, incluindo as anteriores a julho de 94, antes do plano real. E o STF desde do dia 11 de junho do ano passado o ministro Alexandre de Moraes ele havia feito um pedido de vista no julgamento e aí é ele deixou a votação empatada, estava 5 a 5, 5 a favor do aposentado, 5 a favor do NSS. E aí hoje o Alexandre de Moraes ele decidiu que ele iria dar o voto dele para iniciar um novo julgamento que vai terminar a previsão, tá? É por volta do dia 9 de março devido o feriado de carnaval. Então daqui a pouco eu vou acompanhar para ver se teve mesmo, se não teve, se ele deu algum parecer ou não. Eu vou acompanhar as redes sociais dele, vou tentar falar com a assessoria dele para ver o que que aconteceu, o que que andou nesse andamento da revisão da vida toda e aí eu trago um outro vídeo para vocês. Então não deixe de acompanhar o canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha, acompanhe, tá? Sobre o pagamento dos precatórios, o precatório no final de 2021 nós tivemos a promulgação da PEC dos precatórios que é a emenda 114, um outro tema muito importante no direito previdenciário, né? E a PEC ela limita o pagamento anual dos precatórios, além de permitir descontos e reajustes pela taxa selic e não mais pela inflação. A emenda 114, ela prevê um subteto para pagamentos prioritários no valor de 44 bilhões de reais. Com isso, em tese, seria possível realizar o pagamento dos precatórios prioritários agora em 2022, até que possivelmente abriu um espaço fiscal de 110 bilhões de reais no orçamento desse ano e ainda de acordo com o texto aprovado a data limite para aplicação do limite de pagamento dos precatórios até 2026. Então, você que ganhou o processo, né? O que aconteceu? Olha só o que o juiz alterou. Ele alterou a data limite de apresentação dos precatórios na justiça, ou seja, antes era no dia 1º de julho, ou seja, quem venceu o processo até dia 30 de junho, sairia o resultado, né? No dia 1º de julho do ano seguinte. Agora ele alterou para o dia 2º de abril. Então, até o dia 2º de abril, vocês terão a lista de quem é que vai ter direito aos precatórios. Quem vai ter direito aos precatórios do ano de 2023, tá? A proposta também alterou a forma de cálculo do reajuste do teto, que permite contornar a regra de ouro por meio da lei orçamentária. E a PEC 46 de 2021, ela cria prioridade de pagamentos de precatório. Então, pessoal, conforme vocês viram, o governo, ele fez algumas mudanças. Então, quem venceu o processo até 30 de junho do ano passado, tem que receber até o final desse ano. Só que vocês só vão receber esse valor, agora com o precatório aprovado, a PEC do precatório aprovado, até o final de 2026. Porque vocês vão receber parcelado. Todo mundo que teve causa ganha acima de 60 salários mínimos, tá? Então, foi a mudança aí. Então, eu falei do 14º, da revisão da vida toda que hoje iniciou o julgamento e dos precatórios aí pra vocês. E agora, vou trazer mais uma informação. Auxílio de 600 reais, o INSS libera um novo benefício agora em 2022. Olha que notícia maravilhosa! Compartilha esse vídeo, deixa o like, porque tem novo benefício liberado, pessoal. A intenção é disponibilizar um abono, que é meio salário mínimo, de 600 reais, para beneficiários que se encontrem com carteira assinada e que são do BPC Loas. Galera do BPC Loas, vocês têm direito ao auxílio inclusão, tá bom? Todos vocês aí que são do BPC Loas, que decidem voltar ao mercado de trabalho e ganham até dois salários mínimos, vocês têm direito ao auxílio inclusão, que é até meio salário mínimo. Isso é uma decisão do governo, o governo aprovou, começou a valer desde outubro do ano passado. Já está pagando, inclusive o Bolsonaro autorizou verba pra aumentar, né, porque tá aumentando o número de beneficiários. Não é um benefício automático, você tem que solicitar, mas pra você ter ele, você tem que abrir mão do BPC Loas. Por quê? Você tem direito ao BPC, mas você optou por trabalhar. CLT, recebe até dois salários. Então, pra você, por você ter causado a sua emancipação, porque o governo quer incentivar as pessoas a trabalharem e não depender mais de benefício de governo. E por você ter optado por trabalhar, o governo vai pagar meio salário mínimo de auxílio inclusão pra você. E se você vier a perder o emprego, você volta automaticamente para o BPC Loas se você continuar atendendo os critérios, né, do BPC. Então, isso é uma decisão do governo, é um novo benefício, já está valendo. Passa esse vídeo pra frente, que tem muita gente que não sabe, principalmente pessoas que possuem alguma deficiência, porque muita gente não volta pro mercado porque não quer perder o BPC, né, não quer ficar sem nenhuma ajuda. E o mercado precisa dessas pessoas pra cumprir a lei da cota, que é da inclusão social, né. Então, precisa contratar pessoas com deficiência, mas não tá achando pessoas com deficiência qualificadas, porque muitos estão recebendo o BPC Loas e não quer retornar. Muita gente recebe o BPC porque não tem condições de votar pro mercado. Mas tem aquelas que tem, tanto que estão votando, já mais de 7 mil pessoas, né, já solicitaram o auxílio reclusão, ou auxílio reclusão não, auxílio inclusão, perdão, porque conseguiram ir pro mercado. Então, pra vocês verem que tem pessoas. A gente tem que achar essas pessoas pra poder falar pra elas porque o governo tá pagando auxílio inclusão, tá bom? Então, compartilha o vídeo. Essas são as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem ligadas, que eu posso votar a qualquer momento, inclusive, vamos ver esse negócio da revisão da vida tudo o que deu e eu trago pra vocês. Um beijo e até a próxima.